Deixa eu te dizer, você foi gerado em Cristo Jesus pelo poder da ressurreição e isso é algo tão real que Paulo na sua oração no livro de Efésios no capítulo 1 uma das coisas que ele ora é para que a igreja ou cada crente possa compreender que o mesmo poder da ressurreição que levantou Jesus dentre os mortos agora opera dentro dele sabe, você é uma pessoa perigosa num certo sentido, porque o poder da ressurreição está embutido dentro de você e é por esse poder da ressurreição que vamos viver uma vida sobrenatural é por esse poder da ressurreição que vamos vencer o pecado para de olhar para fora, é tempo de olhar para dentro é tempo de olhar para a vida que Deus depositou dentro de você você não é tão fraco como o diabo está dizendo existe uma força no seu espírito que é o poder da ressurreição e era isso que Paulo queria arrastar as pessoas para andar e viver nesta vida mediante esse poder, o poder da ressurreição o poder que levantou Jesus dentre os mortos no feriado de carnaval vamos festejar a palavra da fé em Campina Grande acampamento 2016 de 5 a 9 de fevereiro na sede da igreja Verbo da Vida em Campina Grande pastor João Roberto Albuquerque, Manuel Dias, Sérgio Pessoa e Marcos Honório Júnior céus e terra podem passar, a palavra não passará jamais ensinos e pregações que transformarão a sua vida quando nós aprendermos a ouvir em coisas pequenas se prepare para coisas grandiosas que Deus vai dar ordens a você um tempo de refrigério, louvor, adoração e também muita comunhão vai se cumprir o Salmo 133 por causa da unidade, Deus vai ordenar a benção o mover do Espírito Santo trará consolo, edificação e direção para todo o ano um ambiente de fé que alargará a sua visão Deus pode nos fazer abundar em toda graça com o propósito de termos sempre em tudo ampla suficiência para superar abundar em toda boa hora acampamento Verbo da Vida 2016 de 5 a 9 de fevereiro pela manhã às 9 e meia e à noite às 19 e 30 entrada gratuita, hein? reserve já na agenda a sua vida não será mais a mesma até a próxima com está a próxima